Música É abacaxi e é melancia De feira, 20 anos 20 anos de feira E o que eu puder fazer pra vocês Pra agradar vocês não tá aí Servindo vocês bem, dando uma fruta boa pra vocês E assim por diante Seja bem-vindo, né? Música Só de bairro eu tenho 17 anos Eu gosto muito daqui Meu nome é Marlene E vai ser muito bom atender vocês Música Aqui em Jarabanca Já tem mais de 40 anos Eu espero que eles sejam felizes Vão ter muita sorte Porque aqui é um bairro de sorte Música Eu desejo realmente sucesso aí, né? Felicidade aí Nessa nova etapa, né? Essa conquista em suas vidas Realmente sucesso pra vocês E o Agape deseja as boas-vindas Música Hoje em dia o cãozinho O gatinho da pessoa Qualquer outro bichinho que seja Não é mais o bichinho que tá lá no fundo do quintal Hoje em dia ele entra pra família mesmo Ele se torna um membro da família Que eles tenham muita prosperidade Que seja muito legal estar aqui Eles aqui no bairro Porque é muito bom esse bairro É muito gostoso Ah, com certeza eles vão adorar o bairro Eu já vivo aqui também há quase 30 anos É muito gostoso Eu espero que eles tenham muita alegria E sejam bem-vindos Espero que vocês gostem de morar aqui E que vocês Desfrutem de todas as Coisas boas que a gente pensou Imaginou Pra que realmente Que as pessoas que viessem morar aqui Tivessem uma vida muito legal Muito agradável Muito feliz Nosso objetivo final Acho que Eu acho que foi cumprido A gente Tem certeza que Os moradores vão conseguir Passar uns bons momentos aqui dentro E aí Tchau 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 Tchau